A terceira é a Milena Eu venho de uma linhagem nobre de veterinários Sei truques milenares A batinha mística, a bolinha foguete, o biscoito imã Hum, melhor não Acho que ninguém consegue lidar com a Monicão Ai, olha que... Eu venho de uma linhagem no Brasil Eu venho de uma linhagem no Brasil Eu venho de uma linhagem no Brasil Se inscreva no canal Se inscreva no canal